Você ganhou a card número 2, Larissa! Não se preocupe. Só um, só um. Ok. 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 Ok, então, o cara é eu, mas não. Espera Jesus, calma. Você está nervosa. É verdade, espera. Eu vou tirar a card número 3, e depois eu vou dar a card número 3, ok? Calma aí, deixa eu ver se sou eu mesmo aqui. Esse é eu, ok. Vai, vai Jesus. Os huevos, os huevos! Os huevos! Ok. O cara feliz vai ser... Alex! A.k.a. Vovô! DJ, espera, 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 espera. Deixe-me só me fazer confortável. Claro. Ok, DJ, solta a batida, cumpadi. Agora, vamos. Ah! Se tiver um dólar cada mês, cada mês. Que tu me dices que me amas. Estarias tomándote con la reina esa vez. Não pago minha renda com palavras, não vale nada. Você tem fama de picaflora, Mas comigo isso não serve, meu amor Tenho treinado o coração E as suas promessas não me chamam a atenção Me dizem o mesmo as que se te atravessa O árvore que nasce doblado nunca se endereza Não podes ter me, não sou uma de esas E isso a ti te jode a cabeça Se tiver um dólar cada vez Que tu me dizes que me amas Teria tomándote con la reina esa vez Eu pago minha renda com palavras Não vale nada Se tiver um dólar cada vez Que tu me dizes que me amas Teria tomándote com a reina esa vez Eu pago minha renda com palavras Não vale nada Se te pagaram por cada vez que te falaram Já tu feras pioneira Tu rutina diária Será ignorar todos os babosos Que tu me dizes que te falaram Con la misma labia Lo tiene con rabia Se cobrará por foto Hasta con nuestro umbito Oh, yeah! Alright, here we go! Song number two! DJ, solta a batida, compadre! Don't be shy Take control of me Get the vibe Don't be shy Don't be shy Baby girl You give me ten ton of fat Nice Give me some knocks Big 3D badness Look how she at She apply god That's what I'm not just at It's a good piece of mentals Under the cap A piece of game I'm a love for you Child Watch you never see For the pepper That will you cast Stain in my brain I'm a bring in all the touch Only my aim is to give you this love If it's not it the way you move Let me acknowledge the way you do Then I would not lie Baby you Baby I've got it If it's not it the way you move That's why I wanted to get you Then I would not lie To fame to you Boom So it's not it No love Girl, I never made too No love Stay all over me Don't be shy Take control of me Get the vibe It's gonna be lit tonight No lie It's not time Pull another one It's alright I know what you want It's gonna be lit tonight It's gonna be lit tonight Let's make some nice ones again Alex e Larissa Oh god Oh god